Oi pessoas, meu nome é Bíblia Eu sou Bianca Farias e eu sou do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Virgínia Nova A experiência que eu vou fazer aqui hoje é uma bateria de forminha de gelo Para essa bateria você vai precisar de Parafusos ou pregos galvanizados Fio de cobre Um alicate Um alicate de unha Uma forminha de gelo Fita isolante Uma colher Sal de cozinha Uma calculadora de pilha E água Para começar vocês vão cortar o fio de cobre com o dobro do tamanho do parafuso com a ajuda do alicate Dessa forma Depois vocês vão enrolar o fio de cobre no parafuso formando um V com a ajuda do alicate de unha Dessa forma Vocês vão precisar sempre de um número de parafuso a menos do que tem a sua forminha de gelo No meu caso a minha forminha tem 24 espaços Só que eu só vou usar 12 deles porque ela é de 3 repartições Então eu vou precisar de 11 parafusos Depois vocês vão colocar uma colherzinha de sal em cada espaço da forminha de gelo do jeito que eu fiz Depois vocês vão completar os espaços com água da forma que eu fiz Mas sem deixar que a água ultrapasse para outro espaço Por último vocês vão colocar os pregos em cada espaço Alternando entre o polo positivo que é o cobre e o negativo que é o zinco Dessa forma E a minha bateria já está pronta Para testar eu vou fixar os fios de cobre nos dois polos da calculadora com a ajuda da fita isolante E depois eu vou colocar eles nos dois polos da nossa bateria Prontinho, agora vamos ver se funcionou Como podemos ver ligou 5 vezes 5 25 está funcionando perfeitamente Uma calculadora dessa precisa de mais ou menos 1,5 volts para poder funcionar Então essa bateria está gerando mais ou menos isso Essa bateria está funcionando porque o zinco está liberando elétrons para a solução de água e sal Que são conduzidos pela água, pelo sal e pelo cobre até a calculadora A água e o sal formam juntas uma ligação química chamada ligação iônica Bom, isso foi tudo e eu espero que vocês tenham gostado Tchau! 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 Tchau!